Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, o Marcelo Barbucci aqui e hoje eu vou falar sobre uma lente que continua sendo uma das queridinhas de muitos fotógrafos e videomakers, a Sigma 18-35mm 1.8 série arte. Uma lente que surpreende em qualidade e versatilidade mesmo depois de uma década no mercado. Uma lente lançada em 2013, mas que ainda se mantém relevante por diversas razões. Tem uma abertura constante de 1.8 em qualquer distância focal, o que significa que você terá a mesma qualidade de luz entrando, esteja você em 18mm ou 35mm. E o melhor de tudo, todo o sistema de troca de distância focal é interno, o que faz com que essa lente não perca o centro de gravidade e se torne uma ótima opção para o uso de gimbal. Uma lente muito boa para você trabalhar em estúdio e que também se sai muito bem em externas, o que a torna uma lente perfeita para diferentes cenários, tanto em foto como em vídeo. Uma lente que pesa 810 gramas, que não é uma lente leve, mas em conjunto com a câmera, ela consegue te dar uma segurança e equilíbrio na produção das suas imagens. Como é uma lente cropada, eu estou aqui com a minha Canon R7, que tem um sensor estabilizado e isso torna a produção de imagens bem tranquila. Com a Sigma 18-35mm você pode capturar desde amplos cenários urbanos até detalhes sem perder a qualidade. Mesmo ela não tendo estabilização, a abertura de 1.8 te dá a condição de você capturar imagens bem nítidas. E por falar em nitidez, essa lente tem isso como seu diferencial, uma alta nitidez nas imagens que produz. A Sigma 18-35mm 1.8 Série Arte é uma lente simples para os dias de hoje. Não tem botões customizáveis, não tem estabilização e não possui anel de abertura de diafragma, mas a sua qualidade ótica, nitidez, construção sólida e versatilidade compensam essas faltas. É uma lente ideal para quem busca qualidade e versatilidade, seja em foto ou seja em vídeo. Se você procura uma lente que entrega ótimos resultados em qualquer situação, a Sigma 18-35mm 1.8 Série Arte é uma escolha que continua valendo a pena. É uma lente que não apenas se adapta a várias condições, mas que também entrega uma qualidade constante e profissional. Nesse vídeo eu te mostrei a Sigma 18-35mm para o mount EF da Canon, mas na Sigma você tem outras distâncias locais para outros mounts de câmeras. E agora uma frase que vai parecer um pouco confusa, mas a Sigma é distribuidora oficial das lentes Sigma no Brasil. Então se você quer ter o melhor custo-benefício, qualidade, garantia e suporte técnico, a Sigma é a sua melhor opção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a lente Sigma 18-35mm. E se ajudou, já curte e compartilha. Se não é assinante no canal, assina agora e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!